No vento desta agonia, faço da noite o meu dia, E o dia não me pertence, só no ar da solidão, Neste bote de ilusão, é que a guitarra vence. Dedilhada com fervor, com amargura e amor, Olho a tristeza, a dor. Mergulhado no queixo-me, Nesta garganta há mais lume, Nesta fogueira há mais mais. Hoje digo com fervor, Canto fado por amor, E faço aqui um recado, Tenho fado com o rio, Sinto no peito um amigo, Mas só assim sorriso, A raiva que me atormenta, Num ódio que se lamenta, Hoje estou, mas fui ausente, E num grito loucura, Quero viver a aventura, De ser alguém do jeito. E num grito, De uma cura Quero me ver a aventura De ser alguém que me verá